Eu queria que você falasse sobre o Dudu, porque eu encontrei com o senhor lá no velório do grande Dudu Olegário. Como foi para você esse momento, ver a passagem do Dudu, talvez o maior amigo seu que você fez no futebol? Eu queria que você contasse também a sua melhor história com ele, porque com certeza Dudu e Ademir estarão sempre na nossa história, a maior dupla da nossa história. Então, nós tivemos uma convivência de tantos anos, mais de 10 anos, e o Dudu, ele estudou, ele teve o estudo, então ele era a pessoa que fazia o nosso imposto de renda, até nisso ele ajudava a gente, ele aconselhava. Ele era o contador, se não me engano a contabilidade que ele fez. Eu descobri lá no velório dele que ele era contador, não sabia dessa história. Ele aconselhava o César, aconselhava o pessoal, e sempre se dedicando muito em tudo, né? Então, era uma pessoa que a gente podia, na verdade, seguir aquilo que ele falava, que ele mostrava para a gente. E uma pessoa, assim, humilde, né? Conversava com todo mundo, explicava, nos ajudava. E eu tive uma amizade boa com ele, dentro do campo, fora do campo. Então, para mim, foi muito bom receber os conselhos dele, né? Às vezes, até eu falo, puxa, hoje eu passo os conselhos para os meus amigos. Mas o Dudu também que me ajudou muito, me inspirou, porque às vezes você tem alguns jogadores, eu falo do Master, que eles querem ir jogar porque eles acham que eles vão beber de graça. Eles também querem beber demais, né? E a gente consegue... Joga um minuto e sai. Consegue tirar alguns para o lado de cá, para entender que não precisa isso, né? Você pode envelhecer numa boa, mas tem uns que ainda não entenderam isso. Então, eu acho que, assim, vivemos tantos anos juntos, amizade, um ajudando o outro. As famílias também, as armas unidas. Conseguindo ganhar os títulos, que é importantíssimo, os jogos, as vitórias. E você conseguindo ser titular. O que nós vemos hoje, que alguns craques nossos ainda não conseguiram ser titular, né? Alguns têm mais facilidade, entram no campo e fazem... Então, isso também é importante. Tem uma história do Dudu que eu escutei lá. Parece que ele jogou um jogo com a costela quebrada, né? Uma vez. Não foi costela quebrada. Um jogo contra o Corinthians no Morubi. Ele desmaiou, né? É, o Rivelino bateu uma falta e bateu na cabeça dele. Ele caiu, né? Caiu lá, ficou lá. Falei, se o Dudu levanta, não foi nada. Ele estava quase desmaiando lá. Aí, levantou, pôs, saiu e voltou. Então, uma pessoa assim que... Dava o sangue pelo Palmeiras, né? Exatamente. Dava o sangue pelo Palmeiras. Dava o sangue pelos companheiros. Ajudava muito. Então, eu acho que isso aí foi... Pra minha carreira, foi muito bom. É como eu procuro ajudar hoje os meus companheiros também. Ele já fazia. E eu fiquei sabendo que ele ajudava muitas pessoas também, né? E ninguém ficava sabendo, né? Ele ajudava muita gente, assim, morador de rua, ia pra rua fazer... Ele era um cara muito espiritualizado nessa parte, né? De ajudar, nessa parte social, assim. Você falou espiritualizado, é isso? Isso. Então, ele tinha essa religião que ele praticava. É, espírita. Então, ele tinha isso também. E ele tinha esse perfil de líder, né? Tanto é que ele virou treinador do Palmeiras também, né? Virou, virou. E é legal você falar como é que era o Dudu Olegário como treinador. Então, o Dudu Olegário, ele não me deixava falar. Primeira coisa. É? Eu era quietinho, quietinho. Eu sempre fui quietinho. O senhor Olegário que falava e o César brigava e ele discutia. Ele aconselhava o César. E eu nunca falava. Quando chegar aos 80 anos, eu comecei a falar um monte de coisa. Agora eu nunca, né? Aí falo, falo, falo. Às vezes eu falo, puxa, agora eu estou falando tanto, né? Então, o seu Dudu era, na verdade, ele que falava pelos jogadores. Às vezes nós tínhamos algum problema, tal. Ele ia lá e resolvia com os dirigentes. Então, ele era essa pessoa que falava. E hoje eu estou falando bastante. É isso, Diva. Tem que falar. O senhor é bem simpático. Para quem conhece pessoalmente, o senhor é simpático, é lúcido também. Estamos aqui no podcast com toda pergunta já sentida. E você teve alguma relação com o Dudu Olegário? Sim, eu chamava ele de tio, né? Nossas famílias eram unidas. A gente ia todo ano para Araraquara. Dentro dessa ajuda que você falou, ele promovia um jogo todo final de ano. Jogo beneficente, né? Vários jogadores. A gente não faltava um, né, pai? Clube Náutico. Todo ano ia para o Clube Náutico. Sim, então ele tinha essa espiritual... E gozado. Ajudar. O Dudu não ia para lá. E eu ia para Araraquara, que era a cidade dele. Sim. E eu não sei para onde ele ia. Eu ia para o outro lado. Não, mas ele é que promovia os jogos, né? É, então. É o final de ano. É verdade. Para ajudar. Ia muito para Araraquara, é verdade. É nem bom. Que era justamente a cidade dele. Não sei por que ele ia para lá. Parecido com o que o Clube Náutico faz hoje, né? Nesses últimos anos. Ele fazia na época guardadas devidas proporções. Ele lá atrás começou a fazer isso daí. Legal. Ó, chegou uma mensagem do Eduardo Camacho. E ele é membro do Podporco no YouTube. Por isso que ele tem um verificado aqui. Então, ó. Além de você virar um membro aqui, ó. Do QR Code, pode virar membro do YouTube. Também tem diversos benefícios. Você tem aqui o verificado. Então, a gente vai ler a mensagem dos membros. Prioridade. Vai ter prioridade, né? E a mensagem dele é aqui, ó. Serei eternamente agradecido pela ajuda para conhecer esse mestre. E conseguir um autógrafo na camisa do meu avô dos anos 70. Obrigado de coração. O Eduardo veio lá de Brasília. Eu ajudei ele a conhecer você. Ele veio de Brasília para um evento lá nas partes. Só para conhecer você e autografar a camiseta dele. Então, a gente tem tido esse tipo de alegrias, né? Poder ajudar. Estar com o nosso torcedor, tanto daqui, de todo o Brasil. E para a gente é um orgulho poder estar ajudando. Ah, porra. Você é só a história viva do clube. Pio, é. Não é que é história viva. É a maior história viva da Universidade Esportiva Palmeiras. O que eu acho legal é uma característica, né? Assim, todas as vezes que eu saio com o meu pai, não teve uma exceção. Desde que eu me lembro, sempre algum palmeirense parou. Na época era autógrafo. Sim. Parou. E uma frase muito comum é isso. Obrigado, Ademir, por tudo que você fez pelo clube. Obrigado, obrigado. Então, eu vejo assim, como um torcedor palmeirense muito grato. Eu acho impossível que tenha um outro clube que os torcedores sejam tão gratos. Podem ser iguais, né? O Zico pode ter a mesma gratidão no Flamengo. Mas mais que o palmeirense, é impossível. Tem histórias de conhecidos nossos, né? Que viram ele jogar, que eram mais velhos. Pediram pra ser enterrados com a camisa dele. Nesse mesmo esquema, uma camisa que ele ganhou. E mais de uma pessoas aí. E, por exemplo, uma época que eu trabalhei no Bradesco. Por exemplo, o Ademir da Guia lá. Não me lembro exatamente. Mas tinha 5, 6, 7 mil Ademir da Guia. Então, tipo, Ademir da Guia da Silva. O Reinaldo Ademir da Guia Medeiros. Homenageando ele também. Então, nossa, o torcedor palmeirense é fantástico. Incomparável, eu diria. E o senhor é um dos maiores... Pra muitos, o senhor é o maior, junto com o Marcos. E aí, o terceiro tá longe, né? Quem que é o terceiro maior e duro da história do Palmeiras? Ah, e tem... Abel... Não, coloca uma em Baelha. Mas a gente vai botar o Dudu, até... Antimundo, talvez... É verdade. Mas, por exemplo, um fato curioso. Assim, eu tinha diversos placares, né? Muitos. Então, era sempre ele, sempre ele. Mas o que aconteceu? Os próprios jornalistas, Armando Nogueira, por exemplo, que viu a carreira inteira dele, já partiu. Então, hoje, os jornalistas viram a carreira inteira do Marcos. Os torcedores viram a carreira inteira do Marcos. Então, eu acho até injusto ficar comparando, né? Porque, hoje em dia, você faz uma votação, o Marcos ganha disparado. Por quê? Todo mundo que viu ele jogar. Sim. Então, eu acho, assim, que a gente tem que ter também... Os maiores. O cara ser citado como o maior... Já tá excelente, né? Contenta, é outra também. Porque, o que eu falei, as pessoas que viram ele jogar, muitas já não estão mais entre nós. Então, uma votação hoje, o Marcos ganha merecidamente, né? Mas, como você vai botar em alguém que você não viu? É complicado, assim. O Rafael Veiga, por exemplo. Tem muita gente que coloca ele dos meias, tá? Exato. Dos meias da história do Palmeiras, colocam o Veiga abaixo de você. Porque ele tem 12 gols em finais. Em números, talvez, ele seja até mais decisivo que você foi na história. Sim. E, cara, você... Quanto de jogos ele tem? Então... Ah, não, jogo? Então, Demir, ninguém vai ganhar o seu olho em jogo. Ele quer ser o campeão dos jogos. Você é o maior meia-artilheiro da história do clube. 155 gols. O Veiga tá com 96. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Não, vai ser muito... Vai fazer uma média de 20 gols em 3 anos. Mas em títulos, talvez o Veiga tá empatado. Não, o Veiga tem um a menos, acho. O Veiga tem 11 títulos, talvez passe, né? Passa, passa. Mas o importante não é passar, não passar, fazer gols. É partidas 902. Quero ver quem vai... Mas foi o que eu falei. Ele até torce pro Veiga fazer um monte de gols. Não se preocupa muito com isso. Ele quer que ninguém chegue nas partidas dele. Não pode perder pênalti. Vai ser impossível. Eu cravo que vai ser impossível alguém de passar. Esse é o título que ele gosta. O jogo vai ser muito difícil. Esse é o título que ele quer. De jogo tem que ser alguém que se crie no palco, tipo o Estevam. E vai até... E vai até o final da carreira. Não saia do Palmeiras. É. Aí talvez... Talvez um goleiro. Tipo, mas mesmo assim, porque o goleiro é uma posição que sai menos. É, é verdade. E às vezes... Mas é bem mais difícil. Não, e às vezes também computam jogos no banco, às vezes, né? Ah, tá. Hoje em dia computa isso. E ele praticamente jogou todo. A vontade do Palmeiras é quando entra em campo, é. Não tem no banco? Não. Porque vai na súmula. Não, não. Mas na vontade do clube... É. Aí eu já... Esse detalhe eu já não sei. Agora tem quem entra em campo. Ah, se não entrou no... Ah, entendi. E o senhor começou numa época que não tinha substituição, né? Ou quando o senhor começou... Já tirando. Começou no aspirante. Não tinha. Então, na época do Divino, comentou o irmão Barra é o fim. E tinha pouco reserva também. Então você não podia se machucar, né? O jogador tem que tomar mais cuidado. Não, não tinha reserva. Ah, não. Porque não tinha substituição. Então, tipo... Era o aspirante, um time. Não, eu lembro... Jogava antes. Conta aí, conta aí. Então, eu lembro que nós concentrávamos, 16 jogadores, assim, né? Aí íamos no vestiário. Aí todo mundo sentava e o técnico falava. Aí você escalava os 11, os 11 entrava no campo e nós, que não fomos escalar, subíamos para assistir o jogo lá em cima. Não tinha? E se você machucava, você ficava... Ficava com o menos. Na ponte esquerda ali, mancando. Paradinha. Bizarro, né? Era assim, é verdade. E até o próprio cartão também, né? No cartão eles inventaram depois de um tempo. Cartão amarelo, cartão vermelho. Exatamente. Na época do senhor, quando começou, já tinha cartão ou no começo não tinha? Não, não tinha cartão não. Vixe, marido, a porrada rolava solta, né? Não, não, não. Podia ser expulso. O juiz podia expulsar, mas negócio de cartão amarelo, vermelho, tinha não. Jesus Cristo. Imagina. E era chuteira de cravo. Sim. A bola pesada. A bola pesada. Quando chovia, a bola... Gramado. Triplicava de peso, né? Não, a chuteira... Eu ganhava uma chuteira. Eu deixava a chuteira um mês com o pessoal do aspirante. Para amaciar ela. Para amaciar, para poder usar. E Carlos também, jogadores dessa época cheios de Carlos. Essa chuteira hoje Nike, né? Que dobra. Sim. Era chuteira dura. Era dura. Era de cora. E esses caras jogavam por amor ao clube, né? Exato. Que não ganhava tanto dinheiro, né? Exato. Quanto foi o seu maior salário no Palmeiras, você lembra? Não lembro. E era cruzeiro, você lembra? Era outra moeda. É, era de filho de meio. Talvez valeram uma conversão. É, cruzeiro, é verdade. E na época do senhor tinha bicho também, né? Tinha. Quando ganhava, tinha. Nós recebíamos. O senhor lembra o maior bicho que o senhor recebeu? Eu acho que foi na final do 74, Palmeiras e Corinthians, com os campeões. Acho que foi esse o maior prêmio que nós ganhamos. Acho que foi esse. Mas não lembro. A quantidade, assim, não lembra. De valores. Se eu... Eu levava uma sacolinha, às vezes eu enchia a sacola. Eu levava a sacola pra botar o bicho. Se eu não ganhasse, a sacola botava. O 74 deixava eles na fila e você voltou cheio do dinheiro, então. Eu levei uma mala. Sacola pesada. Eu levava uma malinha, assim, eu levava uma malinha. Foi quando você ganha a coroa, foi? 74? 74. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palé, seguros, porco. Tchau, tchau, tchau.